A paz do Senhor, queridos, desde quando é o homem quem determina o que acontece ou o que deixa de acontecer na tua vida? Se estão dizendo que não vai acontecer, que nada vai chegar, que nada vai mudar, que não vale a pena lutar, com certeza eles não conhecem o Deus poderoso que você serve. A Bíblia nos diz que um certo dia uma mulher estava no campo, esta sendo esposa de Manoá. De repente ela recebe a visita de um anjo, anjo esse que olhando para ela lhe diz, tu és uma mulher estéreo, mas tu conceberás e terá um filho. A Bíblia diz que aquela mulher, ela gera uma vida e este menino que nasce do seu ventre recebe o nome de Sansão. O interessante de Sansão é que ele vinha com uma força sobrenatural, ele vinha com um propósito específico de Deus para a sua vida, como canal e instrumento de libertação do seu povo. Olha só o que Deus manda te dizer, talvez olhando para as tuas circunstâncias, para aquilo que está ao teu redor, você imagine que nada vai acontecer. Talvez as pessoas estejam dizendo que a tua história nunca vai mudar, e você está querendo acreditar nisso. Mas o Senhor, assim como enviou aquele anjo, ele te faz assistir esta mensagem profética, para lhe dizer que o seu milagre vai chegar, que a sua promessa vai sim acontecer, que no tempo certo os projetos de Deus vão se cumprir em sua vida, e quando o seu milagre chegar, ele vai vir com uma força sobrenatural, ele vai vir com um propósito de Deus na tua história, vai vir com um propósito de libertação, de salvação, de restituição, de restauração. Deus manda te dizer, não deixe de orar, por aquilo que você tem pedido, não deixe de esperar a tua promessa, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, o teu Deus é aquele que faz impossível, ele não está condicionado à sua situação. O teu Deus, ele vai te surpreender, em meio a este cenário de impossível, em meio a essa história que parece uma causa perdida, o teu Deus vai te visitar, assim como visitou a esposa de Manoá, assim como ele fez a estéreo dar à luz, assim como ele operou o milagre dentro daquela casa, trazendo uma criança, uma vida para aquele lugar, o Senhor manda te dizer, te prepara para gerar vida onde você está, te prepara para gerar milagres onde você está, te prepara para gerar um grande propósito de Deus aí onde você está. A sua casa, a sua história, a sua família vai ser surpreendida pelo agir de Deus, e não importa aqueles que não acreditam em você, não importa aqueles que não acreditam no projeto de Deus para a tua família, creia você, porque é através de você que este milagre vai ser gerado. É através de você que se encontra com este impossível, exatamente agora, sem saber o que fazer, que Deus vai gerar uma vida, um milagre, algo novo na tua história, que vai mudar completamente o percurso da tua caminhada. Deus manda te dizer que aquilo que estava caminhando para o fracasso vai mudar de rota. Aquilo que parecia que ia para o lixo vai ser restaurado. Aquilo que parecia que ia trazer separação, divisão, vai trazer união. Porque o milagre que Deus tem para você é para restaurar, é para unir, é para fortalecer aquilo que o Senhor te entregou, o grande projeto que Ele te entregou, que é a sua família, o seu ministério, a sua missão, a sua caminhada, te prepara para ser impactado pelo poder de Deus na tua história. Não desista, o seu Deus ainda faz milagres. Amém?